Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Ou seja, alinhado com o batente na parte externa. Nunca deve avançar. Ok? Mas como é que você vai fazer agora aqui? Como é que você vai fazer? Aqui nós vamos pedir depois o enchimento. Manda fazer no tamanho. Prega por cima. Viga a guarnição. Fecha. No canal tem uns vídeos falando sobre isso. Simples. Paulo, mas você errou, Paulo. Não. A gente erra. A gente é humano, né? Acabei aí na hora. Acabei esquecendo. Entendeu? Acabei esquecendo. Acabei conversando e tal. E aí eu pedi os três batentes para dormir. Tá bom? Mas a pergunta dela foi bastante coerente. Então, não encoste a placa em cima da madeira. Recue ela. Independente de você colocar na guarnição. Valeu? Outra coisa que você pode fazer também. Você pode recuar caso você não venha para a guarnição. Você recua. E faz o acabamento aqui. O recuado. Tá? Com a... Com a... Com a... Com a... Com a... Com o posteromato. Mas faça ele fora da madeira. Deixe a madeira sempre livre. Valeu? Até mais. Tchau, tchau.